Você se esquivar de mim, querendo eu lhe tanto bem Repare bem no que faz, que isso não obra a ninguém Repare bem no que faz, que isso não obra a ninguém Apareça, não se esconda, não fuja de quem me adora E se quiser ser senhora, não despreze quem me quer bem Se você, seu amor, tem Não traga gentinha nada, porque não lhe custa nada Não o dizesse sim, se não Põe graça e já na razão Não se afaste, não se arrede Meu bem, sirva quem lhe pede Tenha mais bom coração Tenha mais bom coração Quem me vê aflito e triste No mais louco do retiro Quem me vê aflito e triste No mais louco do retiro Veja ingrata quem adoro Saberá por quem suspiro Veja ingrata quem adoro Saberá por quem suspiro Veja ingrata quem adoro Saberá por quem suspiro Veja ingrata quem adoro Veja ingrata quem adoro Saberá por quem suspiro Pelo amor de Deus te peço 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 Que debaixo dos teus pés anda minha alma em pedaços Que debaixo dos teus pés anda minha alma em pedaços Que debaixo dos teus pés anda minha alma em pedaços Minha alma em pedaços Minha alma em pedaços Tristemente a vida passa Quem é longe vive amando Tristemente a vida passa Quem é longe vive amando Cresce o dia e aumenta a mágoa Sempre seu mal vai dobrando Oi, oi, sempre seu mal vai dobrando Tristemente a vida passa Quem é longe vive amando Tristemente a vida passa Quem é longe vive amando Cresce o dia e aumenta a mágoa Sempre seu mal vai dobrando Oi, oi, sempre seu mal vai dobrando Cresce o dia e aumenta a mágoa São coisinhas tão limosas Que nas outras nunca vi Mãe, coração e minha asinha De andar pulindo contigo Quando vejo que comigo Tu estás é enfadadinha Ficas tão mugangueirinha Que muito me satisfaz Que esperamos o que te faz Depois te torna a prender É somente para ver Os me deixas que tu dás É somente para ver Os me deixas que tu dás Eu nasci sem coração Sendo com ele gerado Eu nasci sem coração Sendo com ele gerado Sendo com ele gerado Eu nasci sem coração Sendo com ele gerado Eu nasci sem coração Sendo com ele gerado Sendo com ele gerado Eu nasci sem coração Sendo com ele gerado Porque antes de nascer Amor me tinha roubado Eu nasci sem coração Eu nasci sem coração Eu nasci sem coração Sendo com ele gerado Eu nasci sem coração Eu nasci sem falar Eu nasci sem 형 Ele é coração Querer bem não presta não Querer bem não presta não Não presta não Não presta não Quem ama para gravar Pouco amor ou nenhum tem Quem ama para gravar Pouco amor ou nenhum tem Quem ama não agrava Quem agrava não quer bem Quem amou não agrava Quem agrava não quer bem 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 Sinto-me, sinto-me, sinto-me aflita Sinto-me, sinto-me, sinto-me aflita É o meu tormento, sem sofrimento, sem sofrimento Quero mostrar, quero mostrar, quero mostrar Mas o que serve para o meu queixas Se tu me deixas a suspirar Se tu me deixas a suspirar Se tu me deixas a suspirar E te adeus, fica-te embora Que desde agora Que desde agora Morrendo, morrendo, morrendo E te adeus, fica-te embora Se te esqueceres da mão de vida Lembra-te, ouvida, que eu firme sou 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 Que eu firme sou Que eu firme sou Por desabafar saudades Por desabafar saudades Que o meu coração padece Que o meu coração padece E o meu coração padece Quando os mortais anoitecem Quando os mortais anoitecem Príncipio a suspirar Príncipio a suspirar Quando os mortais anoitecem Príncipio a suspirar Quando os mortais anoitecem Príncipio a suspirar Príncipio a suspirar Príncipio a suspirar Choro, padeço, suspiro Triste, sem consolação Choro, padeço, suspiro Triste, sem consolação Choro, padeço, suspiro Choro, padeço, suspiro Triste, sem consolação Choro, padeço, suspiro Triste, sem consolação Ai, meu bem Não me deixes Sem razão Não me deixes Sem razão Ai, meu bem Não me deixes Sem razão Não me deixes Sem razão A CIDADE NO BRASIL 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 Eu SEM TI Eu SEM TI Não posso estar Eu SEM TI Não posso estar Eu SEM TI E não posso estar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Eu SEM TIADE NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Eu estando bem juntinho Eu estando bem juntinho Da pessoa que venderam Eu estando bem juntinho Eu estando bem juntinho Da pessoa que venderam Da pessoa que venderam Eu estando bem juntinho Da pessoa que venderam Tudo do mundo desprezo Eu estando bem juntinho Eu estando bem juntinho Da pessoa que venderam Tudo do mundo desprezo Eu estando bem juntinho Eu estando bem juntinho Eu estando bem juntinho Ter amor a quem sabe querer bem É desgraça É desventura É desgraça É desventura Ter amor a quem não tem É desgraça É desgraça Para quem não tem Ai, meu bem Meu bem Minha senhora Minha senhora Meu bem Quem amar a quem não tem Quem amar a quem não tem Ai, meu bem Meu bem Minha senhora Minha senhora Meu bem Quem amar a quem não tem Quem achou que eu achei Quem achou que eu achei Não tem mais que desejar Pode, enfim, dizer com veras Nunca te hei de deixar Pode, enfim, dizer com veras Nunca te hei de deixar Tu és meu amor És minha senhora Tu és meu amor És minha senhora Quem achou que eu achei Quem achou que eu achei Não tem mais que desejar Pode, enfim, dizer com veras Nunca te hei de deixar Pode, enfim, dizer com veras Nunca te hei de deixar Tu és meu amor És minha senhora Tu és meu amor És minha senhora Dorme, minha constante fé Já conheço a sem razão Dorme, minha constante fé Já conheço a sem razão Na minha coisa de fé Já conheço a sem razão Na minha coisa de fé Já conheço a sem razão Graças ao amor Graças ao amor Que não sinto Graças ao amor Que não sinto Restos da minha paixão Graças ao amor Que não sinto Restos da minha paixão Graças ao amor Graças ao amor Que não sinto Graças ao amor Que não sinto Restos da minha paixão Graças ao amor Que não sinto Restos da minha paixão Eu não sei minha constância Eu não sei minha constância Para com o tempo que tem Eu não sei minha constância Não me perde o coração Se não que eu te queira bem Não me perde o coração Ai meu bem, tem compaixão Amor me mata, amor me mata Amor me mata sem ter razão Eu não sei minha constância Eu não sei minha constância Para com o tempo que tem Eu não sei minha constância Ele perde o coração Se não que eu te queira bem Não me perde o coração Ai meu bem, tem compaixão Amor me mata, amor me mata Amor me mata sem ter razão Meu amor, minha senha Meu amor, minha senha Minha santinha, meu bem Minha santinha, meu bem Eu amo só você Eu amo só você Não quero mais a ninguém 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 Minha santinha, meu bem 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 Das penas que o Senhor tem Ai, velho Das penas que o Senhor tem Das penas que o Senhor tem Mas que dito Sinta a ele Que me importa com ninguém Que me importa com ninguém Ai, velho Das penas que o Senhor tem Das penas que o Senhor tem Mas que dito Sinta a ele Que me importa com ninguém Que me importa com ninguém Menina, você vai hoje Menina, você vai hoje Esse cachorrinho é seu Ai, ai Esse cachorrinho é seu Ai, ai Esse cachorrinho é seu Homens errados e loucos Homens errados e loucos Em que amor Em que amor Nos lingo faz Em que amor Nos lingo faz Da gostosa Liberdade Muito pouco Vos lembrais Da gostosa Liberdade Muito pouco Vos lembrais Liberdade 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 faz Cupido Tirano Mostra teu poder Cupido Tirano Mostra teu poder Tirame Estaceta Eu me sinto Morrer Tirame Estaceta Eu me sinto Morrer Eu morro Eu me sinto Morrer Eu morro Eu me sinto Morrer Estas Lágrinas Sentidas Que a meus Tristes Olhos Vem Que a meus Olhos Vem São Do amor Ternos Sinais São saudades De meu bem São Do amor Ternos Sinais São Saudades De meu bem São Do amor Ternos Sinais São saudades De meu bem Ternos 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 Sinais São Sinais Saudades De meu bem Estas Estas Lágrinas Lágrinas Sentidas Lágrinas Que a meus Tristes Olhos Vem Que a meus Olhos Vem São Amor Ternos Sinais São Saudades De meu bem São Amor Ternos Saudades De meu bem São Amor Ternos Sinais São Saudades De meu bem Estas Lágrimas Sentidas Que a meus Tristes Olhos Vem São Amor Ternos Sinais São Amor São Ternos Sinais São Saudades De meu bem São Saudades De meu bem De meu bem São Saudades De meu bem O Sinto Sinto Saudades E Triste Sem Glória Sem Alegria Sem Glória Sem Glória Alegria Segunda Por ti Meu bem Sospira Pai Ternos A noite passa o dia, passa o dia lá. Ai, lê amar e não ver, é morrer sem acabar. Suspirar até morrer. Suspirar até morrer. Não pode a longa distância que nos pôs, que nos pôs, que nos pôs tão separados. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados. Quebrou as doces pressões, as doces pressões. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados. Quebrou as doces pressões, as doces pressões. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados. Não pode a longa distância que nos pôs. Que nos pôs tão separados. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados. Quebrou as doces pressões, as doces pressões. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados. Não pode a longa distância que nos pôs tão separados.